Música Fala galera, eu sou a Adriana e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Fala galerinha, eu sou a Tainara. Galera, nossa loja está localizada na rua Santa Efigênia, número 198, loja 1B. Não perde tempo e siga a gente nas nossas redes sociais. A nossa rede social está marcando aqui na telinha para você. E o nosso contato oficial também. Galerinha, no vídeo de hoje a gente trouxe para vocês uma série de produtos que a gente vende bastante aqui na loja. São acessórios para celular. Então aqui, como a gente vem pedindo sugestões para vocês sobre os produtos que a gente tem que colocar em promoção, um dos produtos dessa semana que foi bem pedido seriam as linhas de carregadores portáteis. Então eu tenho carregadores de diversas marcas. Queremos falar para você quais são as principais marcas que temos na loja. Então eu tenho carregadores para carro, eu tenho carregadores já completo com fonte e tomada, eu tenho somente o carregador para você que já tem o cabo, eu tenho somente o cabo. E esses carregadores, galera, ele tem com amperagens e com watts, tá? Então eu tenho ele de 10 watts, de 20 watts, de 30 watts. Temos os carregadores aqui, ó, portáteis, que ele tem cabo e indução. E vamos às marcas, galera. Eu trabalho aqui com a marca Baseus, que essa marca Baseus é uma das linhas que é bem indicada para iPhone, Samsung, que são carregadores que carregam super bem o seu celular, tá? E também nessa linha tem carregadores que você pode também carregar os notebooks. Nós temos carregadores da Xiaomi, que além de ser igual a marca da Baseus, original, carregadores com amperagem alta, também tem para celular, para carro e para notebook. Continuando aqui, galerinha, eu trouxe também para vocês uma linha que é muito procurada aqui na loja, muito famosa e muito boa, tem um ótimo custo-benefício, que é a linha da Kaid. Temos uma linha completa. Temos também carregadores para carro deles, temos com as novas entradas, que é a entrada tipo C, temos de tomada, com cabo, sem cabo. Temos também as baterias portáteis da marca, de 10 mil, 5 mil e 20 mil. E temos também as bases de indução, que você tem aqui a capacidade de 10 watts para carregar melhor o seu celular. E também trabalhamos com todos os cabos. Temos para iPhone, temos para Android, iOS, todas as entradas. E temos também uma linha completa da marca Geonave. É uma marca muito famosa, uma marca homologada. Temos todos os modelos de carregadores. Temos também para carro, para casa, cabos, avulsos, para todos os celulares. As baterias portáteis, que não podia faltar. E temos também os carregadores de indução. Temos eles de 10 e 15 watts. E o legal dessa marca, galera, é que ela é uma marca homologada. Ela te dá um ano de garantia, direto pelo fabricante, fora a garantia que você tem aqui na loja com a gente. Lembrando que todos esses produtos a gente tem disponível na loja e a pronta entrega. E lembrando que nós não vendemos somente carregadores. Nós temos diversos produtos na loja. A loja é uma loja diversificada. Então, a cada semana, nós estamos lançando produtos para vocês, colocando produtos em promoção. E galera, chegue na loja, fala que você curtiu o nosso canal, que você é inscrito no nosso canal e com certeza você terá sempre o melhor desconto. E galerinha, como a Adriana falou, a gente não trabalha só com carregador. Você que é inscrito aqui no nosso canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Toda semana a gente traz produtos diferentes. Já falamos de projetores, caixinhas de som, produtos da TV Link. Trabalhamos com vários produtos. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores que você vai ver muitos dos nossos produtos. E não esqueça, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo com a galera, deixa o seu like que é para dar uma fortalecida para a gente e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Venha para a nossa loja. A Unimeg está localizada na Rua Santa Efigênia, número 198, loja 1B. E segue o nosso Instagram, galerinha. Está aparecendo aí na tela para vocês. A gente lança promoção lá toda semana também. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma